Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal! Você quer ter a pele lisinha e o contorno facial bem demarcado? Então você precisa usar o Serum Firmeza e Contorno Rutinha e Dermo da Rinodê. Ah, mas Glorinha, eu não sei quase nada sobre esse produto. Acabaram-se os seus problemas, porque neste vídeo eu vou te dar um aulão sobre como esse produto age em diferentes camadas da pele. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like agora, porque depois que você assistir esse vídeo, você vai ter muitos argumentos para indicar esses produtos para as suas clientes. Começa esse vídeo falando para você, consultor, consultora, que não basta saber sobre os produtos que você quer vender. Quanto mais experiência pessoal você tiver com os produtos, melhor vai ser. Eu já tenho aqui o meu Serum de Firmeza e Contorno, tá gente? Já estou usando, então eu já tenho aí percepção minha sobre o sensorial desse produto para compartilhar com vocês e é super importante isso. Você já fez o seu pedido? Eu já pedi alguns. Todos que eu fizer vídeo aqui que eu já tiver, eu vou mostrar para vocês. Mas para mim, gente, eu só não comprei o de rugas profundas, porque não achei que preciso nesse momento. Mas os demais eu tenho todos. Então fica aqui minha primeira dica. Se você quer vender bem esses produtos, use. Seja a sua primeira prova social de transformação da sua pele para poder apresentar para os seus clientes, tá? A gente vai continuar no vídeo de hoje falando sobre a etapa de ativação dos produtos da nova linha Routine Dermo. Lembrando que esses produtos que estão considerados de ativação, eles têm um grupo de ativos que geram as transformações na pele das pessoas. De acordo com o quê? Com as suas queixas e também com as necessidades que essas peles apresentam, tá? E hoje a gente vai falar então sobre esse que eu já falei para vocês que eu tenho, que é o Serum Firmeza e Contorno. Vamos lá, quais são os benefícios desse produto, gente? Hidrata e revitaliza a pele, tem o efeito lifting, né? Dá aquela esticadinha e deixa a pele mais luminosa. Então ele não é um clareador, mas ele ilumina a pele. Vai deixá-la mais viçosa, com um brilho de pele saudável, tá? Mas não é um clareador de manchas, ok? Não vamos confundir. Lá na UH, pessoal, eu peguei na ficha desse produto a composição de ativos. Então isso que vocês estão vendo aqui na tela é um copia e cola do que está no rótulo do produto. Esse aqui é o que está em português, tá bom? E tem na caixinha, na embalagem, vocês vão ver que tem os ingredientes ativos, né? Em português e também em inglês, tá? Mas o que está na ficha, eles estão todos em português. E eu peguei isso pra poder mostrar pra vocês, eu vou falar sobre alguns ativos aqui. E eu queria que vocês soubessem como identificar isso no rótulo. Glória, eu tenho que saber isso pra mostrar pro cliente? Não. Mas entenda uma coisa, se você quer ser realmente um consultor, uma consultora de pele, você tem que ter uma ideia de realmente como fazer o seu cliente se sentir seguro com relação às promessas que o produto traz. Então você não precisa ficar mostrando isso pra ele. Mas quando você aprende, né? Quando eu venho aqui e te ensino isso, você passa a ter segurança de falar disso pras pessoas. E mais, se a pessoa desconfiar, ah, não, acho que isso aí, ah, não conheço o Rinode, se fosse a marca X, mas essa daí eu não conheço, porque pode acontecer, gente, pode acontecer. E aí o que você, não, não, tem sim, vou te falar, tá aqui ó, no rótulo do produto. E aí você tem como mostrar, tá? Mas não se preocupe que o que eu te ensino aqui não é pra você decorar igual um papagaio, mas é pra você entender, né? Pra entender realmente o que você tem em mãos pra comercializar e se sentir seguro com relação a isso. Então os primeiros ativos que eu vou falar pra vocês são dois peptídeos, tá gente? E eu não vou falar o nome enorme deles, né? Porque olha aqui, eu marquei pra vocês, são dois, tá? E que eles são muito grandes. E eles são peptídeos, que são substâncias, né? Que realmente tem uma ação maravilhosa na nossa pele. E esses dois específicos, eles formam um ativo, tá? Então é uma combinação, esse um ativo, é uma combinação desses dois peptídeos que eu marquei pra vocês em vermelhinho. E eles atuam, então eles são bioativos, né? Então realmente eles entram na pele. E eles têm essa função, os peptídeos em geral, de sinalizar a fabricação de determinadas substâncias. Esses de maneira específica, eles vão trabalhar na junção dermo-epidérmica. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é isso pra vocês. E eles vão intensificar essa estrutura. Que eu vou explicar daqui a pouco a importância que ela tem pra manter a pele jovem, produzindo uma boa quantidade de colágeno e de elastina, tá? Então os peptídeos da nossa formulação, eles atuam na produção de colágeno, principalmente nos que estão presentes nessa junção dermo-epidérmica, tá? E isso faz com que, o que que acontece? Quando você tem uma junção epidérmica densa, bem reestruturada, você tem uma firmeza e um contorno facial muito mais definido. Agora, deixa eu apresentar pra vocês o que é a junção dermo-epidérmica, tá? Que é um pouquinho de fisiologia que eu trouxe pra vocês nesse treinamento, ok? Então aqui, gente, só pra vocês entenderem. Nós temos duas estruturas, né? Duas camadas primordiais na nossa pele que vão garantir a saúde, a beleza, né? Uma pele mais jovem. Que é a epiderme, que é a primeira camada. E a derme, que é a segunda camada, tá? Entre a epiderme e a derme, a gente tem uma estrutura de ancoragem. Que ancora uma camada na outra. Que é isso que vocês estão vendo aqui, a junção dermo-epidérmica. Aqui é um desenho, né? Pra ilustrar melhor. Mas pra vocês terem uma ideia. Numa pele jovem, ou numa pele em que a junção vai ser trabalhada, como é o caso que a gente vai ter em termos de resultado usando esse produto, o Serum Firmeza e Contorno. A gente tem essas curvas, que vocês estão vendo, esses pontinhos aqui, que a gente chama de invaginação. Então é uma invaginação da epiderme ancorando na derme. Pra que serve isso, gente? É fisiologia, vocês têm que entender, tá? Quando eu tenho a junção dermo-epidérmica bem trabalhada, a sinalização do produto que eu ponho na minha pele, ela é muito melhor e mais rapidamente compreendida pelas células que estão nessa área aqui, que é a segunda camada, né? Que é a derme, que produzem o colágeno, a elastina, reticulina e várias outras substâncias, tá? Mas, em especial, a nossa formulação vai trabalhar a questão do colágeno. Então, a gente ter uma junção dermo-epidérmica revigorada com grandes invaginações melhoram a sinalização da produção do colágeno. E é isso que vai dar firmeza e melhora do contorno facial. Fácil de entender? Se tiver alguma dúvida com relação a essa estrutura da pele, pode deixar nos comentários que aí eu explico melhor pra vocês, tá? Mas acho que ficou claro. Aqui eu trouxe uma foto, tá, gente? Isso aqui é uma fotinha, um corte histológico, que a gente chama, né? Pra vocês verem por um outro ângulo, que ali vocês viram um desenho, né? Do que é realmente a junção dermo-epidérmica, tá? Então, aqui a gente vê as invaginações. Então, essa é a junção. Aqui eu tenho a epiderme na primeira camada. E aqui eu tenho uma camada muito mais densa, que é a derme. Onde eu tenho o quê? Os fibroblastos, né? Que são as células que fabricam o colágeno, ok? Então, essa é a principal estrutura da pele que o nosso produto atua. E isso é excelente. Porque pra cumprir essa promessa de mais firmeza e de melhoria na definição do contorno facial, eu preciso de uma junção dermo-epidérmica altamente ativa. onde as sinalizações sejam plenamente enviadas pra segunda camada, pra eu poder aumentar realmente a produção de colágeno, ok? Mas tem mais alguma coisa que eu posso destacar nessa formulação? Tem sim. Deixa eu só explicar um negocinho pra vocês. Vocês estão vendo aqui vários, vários ativos, não é verdade? Entenda uma coisa, existem ativos que são ingredientes na formulação, que eles não são os ativos que vão realmente dar aquelas respostas que a pele precisa. Mas são ingredientes essenciais pra que a formulação como um todo funcione bem na nossa pele. Então o que eu trago aqui pra vocês nesses treinamentos é sobre os ativos que realmente vão cumprir as promessas de benefício do produto, tá? Mas a gente tem aí uma riqueza de outros ingredientes secundários participando do sucesso das nossas fórmulas. Aqui eu destaquei mais dois produtos pra vocês. Eu destaquei a lecitina e destaquei o tocoferol. E vamos falar um pouquinho o que cada um deles faz. A lecitina é um excelente hidratante, mas que também tem uma função muito desejável, que é a de facilitar a permeação pela pele dos outros ativos presentes na formulação dos ativos que a gente quer realmente que cuidem da nossa pele, tá? Então ela tem essa função indireta de aumentar a permeabilidade pra gente poder receber melhor outros ativos. E o outro que eu destaquei, que é fundamental que a gente tenha em produtos pra pele, que é um antioxidante. No caso aqui a Rinode escolheu o tocoferol, que é a conhecida vitamina E, tá bom? Então esses são os ativos que eu destaco. Aquela fórmula combinada de dois peptídeos que vão atuar na junção dermo-epidérmica, mais um antioxidante e mais um hidratante facilitador de permeação, ok? Então quais são os diferenciais dessa formulação? Alguns diferenciais vocês vão ver presentes em outras fórmulas, porque é um cuidado que a Rinode teve em usar ingredientes de origem vegetal, 100% naturais, que trazem então um peso bom pra nossa formulação de serem produtos naturais, sustentáveis, pouco irritativos. Isso é uma característica geral da nossa linha, tá? Outra característica é a questão de a gente ter ativos que são altamente permeáveis, né? Então que a pele recebe muito bem e isso a gente também vai e tem que ter, né gente? Porque como que eu posso atuar em camadas mais profundas, que é onde o meu ativo tem que chegar pra gerar as transformações se eu não tiver uma condição de fazer esse ativo chegar lá. Então isso é muito importante e como eu falei, o peptídeo ele é um sinalizador, né? Então quando a tua pele recebe um peptídeo, ele imediatamente, ele sinaliza, claro, de acordo com a combinação de peptídeos. Nesse caso aqui eu já expliquei pra vocês qual é. Então isso também é uma maneira de eu enviar o que eu quero aonde eu quero, né? Quando você tem um potente sinalizador colocado na sua pele, tá? Além disso, gente, eu testei mesmo, tá? Vou até dar um pumpzinho aqui, meio pumpzinho, né? Pra não desperdiçar produto. Mas eu testei, tá gente? Ele tem um sensorial muito gostoso. E ao mesmo tempo que esse produto é leve, ó, já foi, tá? Eu passei só um pouquinho, mas olha o tanto ele espalhou minha mão inteira aqui, tá? O dorso todo ele pegou. Então ele espalha muito bem, já absorveu, não está colando, tá? Ele absorve, some na pele, mas ele tem um sensorial hidratante muito gostoso. E ele é bem perfumadinho também, tá? Tem um cheirinho bom também. Por que que essa questão do sensorial altamente hidratante é importante? Bom, muitas vezes eu vou ter uma pessoa com essa queixa de contorno já não tão demarcado, de flacidez, né? Por que, gente? Porque é uma pessoa que muitas vezes também já está com um envelhecimento cronológico, ou seja, ela tem a idade um pouco mais avançada e ela já tem essas queixas de flacidez, de perda da definição do contorno facial. As peles mais maduras, elas têm uma tendência a serem mais secas, tá? Por uma questão fisiológica. O manto hidrolipídico vai ficando mais fininho e essa pele perde a água com mais facilidade. O que que significa isso? Muitas vezes esse tipo de pele seca, envelhecida, já ressecada, desidratada, ela pede bases, né, de produtos mais cremosos, pra pessoa sentir, pra ela ter um bom sensorial. Com a evolução da tecnologia, dos ativos que a gente pode colocar dentro de um produto, a gente consegue hoje ter produtos que vão dar essa sensação altamente hidratada pra pele dos nossos clientes, sem que precisem ser cremosos, pastosos. Muitas vezes um cero de rápida absorção já vai tirar a sensação ressecada da pele, tá? Por isso que eu falei pra vocês como é importante ter a vivência pessoal com o produto. Porque você não vai, você tá me entendendo, você tá entendendo o que eu tô falando, que eu falo de uma maneira bem fácil pra vocês entenderem, não tem mais nada como você pôr isso na sua pele e sentir o que eu tô falando, tá bom? Principalmente no rosto, né, gente? É que eu já tô, eu passei ele de manhã. Mas você vai testar isso no seu rosto, você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Então esses são os diferenciais que eu destaquei pra essa formulação do produto de firmeza e contorno, tá? E que indicação eu posso passar pra esse produto? Vamos lá! A indicação que eu vou entregar aqui pra vocês, gente, ela não é um protocolo feito por mim, ela é uma indicação da própria UH num documento chamado Protocolos de Uso, tá? E ali ela indica que esse produto pra firmeza e contorno seja pra uso diurno, mas vocês vão ver na caixinha que tá escrito diurno e noturno. Na ficha dentro da UH tá escrito diurno e noturno. No catálogo tá escrito diurno. Por quê? Porque quando a Rinode bolou essa linha, ela de uma forma inteligente, ela bolou produtos diferentes pra serem usados de manhã e à noite pra que a pele da pessoa que tá sendo tratada receba tudo que ela precisa de ativos, tá? Agora suponha que a tua cliente só tem condição de comprar esse produto. Ela não pode comprar ainda a outra opção que seria o noturno, o outro produto pra noite. Gente, veja, você com tranquilidade, você vai poder falar pra ela, olha, pode usar então de manhã e à noite. Assim que você puder, compra esse outro aqui que é o noturno, que é a indicação que a Rinode passa lá do uso noturno, pra completar, você ter um resultado mais rápido, mais efetivo, mas você não vai daí, ah, que pena, então você não vai usar nada à noite. Não é verdade, ela vai poder usar de manhã e à noite, tá? Mas entenda, dentro do protocolo de tratamento que a Rinode desenvolveu, ou que ela contratou alguém ali pra desenvolver pra ela, você tem esse produto como uso diurno, ok? Porque vai ter uma outra sugestão pra noite, pra quem tem essa queixa de flacidez e de perda de contorno facial, tá? Bom, vamos lá, aqui é uma informação que eu quero te passar pra você ter um pouco mais de argumentos pra venda, pra aquele cliente que fala, ah, mas tá caro, né? A gente tem que trabalhar as objeções, né, gente? Então vamos lá. No catálogo do produto tá escrito isso lá. Dois pumps. O que é um pump, gente? É quando você aperta por inteiro, não é? Igual eu fiz aqui. Aqui eu dei uma pequena apertadinha, só pra pegar um pouquinho do produto que eu não quero desperdiçar, né? Mas é um pump inteiro, você aperta até o fim, é um pump. Dois pumps inteiros, eles vão garantir a aplicação do produto pro rosto, tá? Eu fiz um teste, porque eu tô usando o produto, mas dois pumps você consegue também fazer no pescoço. Então dois pumps pra face, dois pumps no pescoço, tá? E cada dois pumps, ele representa uma aplicação. Então eu fiz aqui um cálculo de custo pra você. Esse produto, em maio de 2022, que é quando eu tô gravando esse vídeo, ele custa no catálogo 120 reais. A Rinodem informa também no catálogo que ele rende até 100 aplicações. Entendendo que 100 aplicações são dois pumpzinhos, eu vou entender que cada aplicação, ou seja, cada vez que eu fizer dois pumps, eu vou ter um custo de 1 real e 20 centavos. Gente, de verdade. O que que representa isso pra você ter uma pele bem cuidada? Com ativos como esses que eu expliquei aqui, de última geração, tá? Então é muito barato. Se a pessoa vai fazer como eu, que tô fazendo rosto e pescoço, até sobra no pescoço dois pumps, gente. Dá o pescoço, dá pra descer um pouquinho pro colo, tá? Ela vai gastar então duas aplicações por vez. Então vamos supor, nesse momento ela vai usar esse produto só de manhã. Ela comprou um outro pra usar à noite e ela quer tratar pescoço e rosto com ele. Então vão ser quatro pumps que ela vai dar. Ela vai gastar dois reais e quarenta por dia, né? Por manhã que ela vai cuidar. Então, gente, esse é um custo que eu acho, assim, excelente pra um produto com esse nível de resultado que a gente pode prometer, tá? Espero que esse também seja um bom argumento pra você saber explicar isso pro seu cliente. Por isso que vai ser importante também você ter o produto pra demonstração, tá? Pra demonstrar da maneira que eu fiz. Você viu como ele é totalmente seguro, né, gente? Não tem mais negócio de pazinha. Então não tem risco de contaminação. A gente pode demonstrar no nosso cliente sem problema nenhum. Pode pedir pra ele esticar a mãozinha. A gente vai colocar ali pra ele ter toda a ideia de sensorial e tudo mais. Então é uma diretriz mais segura também que, por conta da pandemia, as empresas de cosméticos estão tendo. Então a gente precisa saber como fazer o cliente ter experiência com o produto de maneira segura, né? Pra ele entender ali na pele dele como esse produto é bom, como o sensorial dele é agradável, ok? E vai ser muito importante, no meio desse processo, você explicar o que é os dois pumps, que isso representa uma aplicação, que o produto dura até 100 aplicações, qual é o custo por aplicação, quanto mais ele vai ter que usar pra passar no pescoço, espalhar um pouquinho pro colo, tá? Então são informações importantes, né? Pra quem realmente quer prestar consultoria, quer fazer o que eu chamo de venda consultiva, né? A pessoa que só vende pelo catálogo não precisa de nada disso, né? Ele vai na sorte que o cliente vai entender tudo pelo catálogo, não precisa de consultor, vai ser uma belezinha, ele vai escolher o que ele quer, né? Então vai sonhando, né? Porque o nosso mercado está cada vez mais competitivo com as empresas capacitando os seus consultores pra que eles prestem uma boa consultoria, tá? Tem alguma dica que eu trouxe pra vocês sobre esse produto? Tem, gente. Quando a queixa principal do cliente for de flacidez, de perda de contorno, então se já é uma pele ali que já tá apresentando esses sinais que a gente já considera como sendo sinal de envelhecimento da pele, a pessoa pode até nem ser de idade avançada, mas já ter uma pele já com sinais de envelhecimento, a gente tem um produto super bom que vocês podem indicar junto, né? Que é o nosso Hialuronic Derme. Eu trouxe aqui um sachezinho, né? Eu sou cliente fiel desse produto aqui também. Então olha, fica uma duplinha bem bacana pra você oferecer. Então você vai oferecer o cuidado tópico, que são os produtos da linha Routine, mas nós também temos, você não pode esquecer de oferecer. A gente tem o Nutri Cosmético, porque pode ser que a cliente não compre, mas pode ser que ela compre, que ela goste da ideia. Então assim como esses produtos tópicos são de uso contínuo, a ingestão do Hialuronic Derme também é. Então eu tô te dando aí uma direção pra você ter vendas recorrentes todos os meses, ou a cada X tempo que o produto termina, né? De uso. No caso do Hialuronic Derme é um pacotinho por mês mesmo. E no caso do produtinho vai depender aí do que a cliente vai fazer. Se ela vai usar de dia e à noite, né? Se ela não comprar outro produto pra noite num primeiro momento. Se ela vai usar só pro rosto, se ela vai usar rosto e pescoço. Então claro, vai depender a duração dele, desse gasto do produto. Mas se a gente for pensar até sem aplicações, então vamos dizer que a pessoa usa só pro rosto, só de manhã, pô, vai durar 100 dias. Mas em algum momento vai acabar e você vai ter que repor. De preferência até uns dias antes de acabar, tá bom? Bom, fica aí a minha dica de associar o Nutricosmético com o produto. E se você tiver qualquer dúvida com relação ao modo de indicar o produto, Glorinha, com qual outro produto que eu posso indicar? O que você vai fazer? Tem algumas coisas aí que a Rinode preparou pra você. A primeira delas é um aplicativo que tá dentro do seu catálogo, que tem um QR Code ali, você pode colocar o celular mirando no QR Code, ele vai abrir o aplicativo pra você. E ali ele vai te fazer algumas perguntas, vai pedir uma foto do seu cliente, ele vai te dar um protocolo, sugerir os produtos. Mas ali você pode ter algumas dúvidas. Ai, Glória, cliente não tem dinheiro pra comprar tudo, o que eu vendo? Qual que é o principal que eu tenho que vender? Então, tem coisas que o aplicativo não vai, talvez, responder pra você. Qualquer dúvida que você tenha, ou você que vai usar o aplicativo, ou você que já sabe fazer avaliação da pele, vai conversar com o cliente, vai pegar as informações pra, junto com o cliente, entender o que ele precisa naquele momento, qualquer dúvida que você tenha de como usar os produtos, você vai encaminhar suas dúvidas para a Universidade Rinode. Eu tomei a decisão de não dar orientações sobre esses produtos, porque eu não quero gerar nenhuma informação que conflite com a informação do aplicativo. Porque vai dar uma confusão na cabeça de vocês e eu não quero isso, tá? Então, não adianta perguntar pra mim, tá, gente? Eu vou responder exatamente isso. Envie sua pergunta pra UH. E aí eles vão ter toda a condição de orientar vocês nas dúvidas que vocês tenham, tá bom? E aí, esse negócio continua, Glorinha? Continua, gente? Por quê? Então, nós ainda temos alguns produtos pra falar pra vocês aqui. Agora eu quero saber, escreve nos comentários, esses conteúdos raiz que eu tô preparando pra capacitar vocês, não só com relação ao uso do produto, né? Passando ali pra vocês o que a UH já fez, mas explicando um pouco melhor sobre os ativos, mostrando as estruturas da pele que o produto age, dando dicas complementares. Tá sendo bom isso pra você? Você sente que isso te capacita mais pra fazer uma boa consultoria? Então, por favor, participa, né? Não seja uma pessoa que só quer receber, aprenda a dar também. Normalmente, os que mais recebem, gente, são os que mais dão, né? Porque isso é um pouquinho universal. Então, se você é aquela pessoa que só suga, 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 não contribui com nada, seus dias de sucesso estão contados. Comece exercitando isso aqui comigo. Escreve nos comentários. O que que tá agregando isso aqui pra você? Eu quero saber até pra melhorar o conteúdo dos próximos vídeos que eu vou produzir aqui pro canal, tá bom? E se você gostou de tudo que eu entreguei hoje aqui, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma das novidades que eu trago e também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu sugiro que você também me siga no meu Instagram, arroba Gloria Toledo Cosmetóloga, porque lá tem muito conteúdo que também vai capacitar você ainda mais pra ser uma consultora, um consultor de beleza que realmente resolva aí os problemas dos seus clientes. Eu agradeço por sua audiência e a gente vai se encontrar daqui a pouquinho em outro vídeo aqui do canal. Toma posse de todo esse conteúdo que eu compartilho hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Deus te abençoe.